Fala, friends! Assisti a esses dois exemplos e você aprende equação biquadrada. Mentira! Te digo verdade! Já deixa seu like agora e vem assistir. X elevado a 4, e, Curió, menos 5x², isso mesmo, caracteriza uma equação biquadrada. E como você vai resolver? Rápido e fácil. Tá aqui, ó, x elevado a 4 é o mesmo que x² ao quadrado. Ah, Curió, entendi. Você vai fazer um artifício. É isso. Eu vou transformar ela em uma equação do segundo grau e resolver por Bhaskara. Então, esse que eu chamei de artifício é você pegar uma coisa e chamar de outra para facilitar a resolução. Então, eu vou pegar o x² aqui, ó, e vou chamar de y. E agora eu vou substituir lá. Então, eu não falei para você que x elevado a 4 é x² ao quadrado? Como eu chamei x² de y, é o mesmo que y². Ah, deu bom. Então, ficou y² menos 5 vezes x², que é quem? y mais 4 igual a 0. Curió, e agora? Qual é o foco? Achar y? Sim, para depois voltar aqui e achar o x. Vamos achar o y. Aqui, ó, a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 4. O delta, eu sei que é o quê? b² menos 4 vezes a vezes c. O delta é menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 4. E, curió, ficou fácil demais, porque ficou 25 menos 16. E o delta dá 9, que é um quadrado perfeito. Tem raiz quadrada exata. E aí, eu acho os valores de y, ó, menos b, mais ou menos, o b é menos 5. Então, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Vai ficar menos com menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3 sobre 2. Acabou, porque eu tenho aqui, ó, 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, um valor de y é igual a 1. E o outro é 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Curió, e daí? Eu achei o valor de y, mas como eu acho o valor de x? Você vai voltar aqui, ó, no seu artifício e vai fazer, ó, se o y for igual a 1, o que que vai acontecer? Se o y for igual a 4, o que que vai acontecer? Tá aqui, ó, se o y for 1, você substitui 1 aqui, ó, x ao quadrado igual a 1. Logo, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Resposta, x igual a mais ou menos 1. Perfeito. E aqui, Curió, y é igual a 4. x ao quadrado igual a y, que é 4. x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Não esquece do mais ou menos, tá? x igual a mais ou menos 2. E aqui estão as 4 soluções. Tá aqui, a solução da nossa equação biquadrada é menos 2, menos 1, 1 e 2. Correto. Mentira, te digo verdade. Mas cuidado que pode ter uma pegadinha. Olha pra cá. O mesmo processo, né? x elevado a 4 é x ao quadrado ao quadrado. Eu vou fazer o artifício, né? Que é chamar o quê? x ao quadrado de y. E vou substituir aqui. Sabemos que aqui, chamando de y, eu tenho x elevado a 4, chamando de y ao quadrado. Substituir aqui, ó. y ao quadrado, menos 8 vezes y, menos 9, igual a 0. Curió, já entendi. Eu vou fazer o delta exatamente. b ao quadrado, que vai dar 64, menos 4 vezes 1, vezes menos 9. Aqui o delta vai dar muito agradável, friends. Vai dar 100. E você vai achar as raízes. Quando você for achar as raízes, ó. Menos b, que é menos 8, logo vai dar positivo. Menos com menos, mais. Mais ou menos, raiz quadrada de 100, que é 10, sobre 2 vezes 1, que é o a. Fui. Quais são as raízes aqui? Reparem, 1y é 8 menos 10, dá menos 2, sobre 2. 1y deu menos 1. E o outro y é o quê? 8 mais 10, 18. E 18 sobre 2, deu 9. Curió, ficou fácil. É só fazer o mesmo processo que você fez aqui. Olha só a atenção. Quando você chama o y de 9, que é uma das raízes, fica tranquilo, ó. Vai ficar o quê? x ao quadrado igual a 9. x ao quadrado igual, desculpa, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. x igual a mais ou menos 3. Perfeito. Você já achou duas raízes. Porém, quando você chama o y de menos 1 e substitui aqui, fica x ao quadrado igual a menos 1. x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, que nos reais não existe. Logo, menos 1 não serve porque ele não gera uma raiz real. E a solução dessa questão seria apenas mais ou menos 3, apenas duas raízes. Friends, esse é o método Curió rápido e fácil para você decolar com a equação biquadrada. Agora dá o print, o quadro é seu. Valeu, friends!